A quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não fiz saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou A quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Xingar, voltar e perder Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Xingar, voltar pra gerir